A dor que eu sinto no peito é consequência de um amor bandido E foi embora, só deixou saudade, desespero e um coração ferido Ela brincou com os meus sentimentos, foi embora, levou minha paz Foi à procura de um novo amor e com certeza que não volta mais Um avião partiu, nem de mim se despediu E eu fiquei magoado, como sofre um homem apaixonado Eu só fui um brinquedo em sua vida, fui perceber depois que foi embora Cego de amor, acreditava em tudo, mas pode crer, vai chegar sua hora Agora tenho que seguir em frente, com o coração magoado e ferido Estou sofrendo, querendo entender, por que razão fez isso comigo No avião partiu, nem de mim se despediu E eu fiquei magoado, como sofre um homem apaixonado No avião partiu, nem de mim se despediu E eu fiquei magoado, como sofre um homem apaixonado E eu fiquei magoado, como sofre um homem apaixonado Então eu fiquei magoado, como sofre um homem que eu moro